Música Olá amigos da história, estou de volta. Existem comediantes que não precisam abrir a boca para fazer graça, pois já são engraçados por natureza. Um desses foi o nosso querido Costinha, dono de um carisma enorme. Se consagrou como um dos maiores comediantes no Brasil. E este o vídeo de hoje, a história de Costinha. Ah, deixa aí nos comentários, você prefere os comediantes das antigas ou os de hoje? Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, pega aquele cafezinho e vamos para a história. Línio Mário da Costa nasceu no Rio de Janeiro, no dia 29 de maio de 1923. Mais conhecido como Costinha, foi um grande humorista e ator brasileiro. Nascido no bairro de Vila Isabel, na cidade do Rio, Costinha vem de uma família de cunha artístico. Seu pai foi palhaço de circo, chamado Bocó, que ele conheceria somente depois de adulto, quando seu pai estava em um asilo. A infância circense iria influenciar a trajetória do humorista de forma definitiva. Porém, a situação estável da família muda quando ele completa 13 anos. Seu pai, grande ídolo, abandonou a família. Na época, ainda menino, Costinha teve de deixar a vocação artística e trabalhar em outras áreas. Na adolescência, Costinha trabalhou em butiquim, trabalhou também como engraxate, apontador de jogo de bicho e outros bicos. Esse convívio ao lado de tipos urbanos e muitas vezes marginais do Rio dos anos 40 seria muito importante nos personagens feitos pelo humorista posteriormente. No ano de 42, Costinha empregou-se como faxineiro da Rádio Tamoio. Pelo novo veículo, ganhou sua grande chance, sendo rádio ator em importantes programas da época, como Cadeira de Barbeiro, Recruta 23. Fez parte também do elenco de grandes emissoras, como a Record e também a Marim Kiveika. Foi ainda cômico do teatro de revista, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. No entanto, Costinha tornou-se um astro nacional, contando piadas obscenas e pelas famosas imitações de bichinhas. Costinha fez diversas propagandas, incluindo a das Loterias do Rio de Janeiro, onde chegou a ser dirigido pelo cinema novista Cacadieg. Costinha também lançou uma série de discos de humor nos anos 70 e 80, como, por exemplo, O Peru da Festa e As Proibidas do Costinha. No cinema, sua participação foi intensa desde os anos 50. Sua primeira participação foi em Anjo do Lobo, de Luiz Barros. Voltarei às ordens de Lulu de Barros em O Rei do Samba, biografia do lendário sambista Sinho-Yô. Costinha desempenhou papéis secundários e pontas também em muitos filmes de chanchadas, com atores como Ilson Gray ou Ilson Viana e tantos outros daquela geração, como, por exemplo, o grande Zé Trindade. Nos anos 50, não tinha para ninguém Costinha, era o astro do momento. Já nos anos 60, com o fim das chanchadas, pouquíssimas comédias ou filmes populares foram feitos no Brasil, comparados com a década de 50. Sendo assim, nomes como Oscarito, Grande Otelo, Anquiton, se viram sem o meio cinematográfico e sem o estrelato de antes. Já para Costinha, começava então seu ingresso na televisão, onde ocorreu na TV Excélsio. Já nos anos 60, ao contrário de muitos comediantes dos anos 50, Costinha fez bastante sucesso em programas de TV. Os anos 70 trouxeram os velhos comediantes de volta às telas. O cinema voltou a ser popular, seja em filmes urbanos, como, por exemplo, ganhar na loteria sem perder a esportiva, salário mínimo, amor em quatro tempos, ou mesmo em pornô chanchadas. Outra coisa típica da década foram as paródias em que ele desempenhou o personagem principal em diversos filmes. E isso ocorreu em fitas como O Libertino, O Homem de 6 Milhões de Cruzeiros contra as Panteras, Costinha, O Rei das Selvas, Costinha e o King Mong, As Aventuras de Robinson Crusoe, Neste último, contracenou com o Grande Otelo. Costinha também atuou em diversas peças de teatros e também muitos programas de TV, como, por exemplo, Apertura na Rede Tupi, Aperte o Cinto e Domingo de Graça na Rede Manchete, Costinha em Três Atos e Meio no SBT, Planeta dos Homens, Os Trapalhões e Chico Anísio Show na Rede Globo. O humorista gravou vários discos de piadas, incluindo os da série O Peru da Festa. Trata-se de uma série de cinco LPs pela gravadora, Cid. Todos vinham com a tarja, proibida a execução pública e a venda para menores de 21 anos. Não só pelas piadas consideradas pesadas, mas pelas capas sugestivas. No primeiro volume, Costinha parecia estar nu, com uma mesa tampando suas partes íntima e um peru assado, sendo servido sobre ela. Sem dúvida, Costinha foi um dos maiores comediantes que o Brasil já teve. Seu último papel foi como seu Mazarito, homenagem a Mazarop e Oscarito, na escolinha do professor Raimundo, entre 1990 e 1995. Infelizmente, em 4 de setembro de 1995, Costinha deu entrada no Hospital Pan-Americano, no Rio de Janeiro, com falta de ar. Falecendo no dia 15 do mesmo mês, aos 72 anos de idade, vitimado por enfisema pulmonar. Costinha foi sepultado no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. O comediante foi casado com Irani Pereira da Costa, com quem teve 4 filhos biológicos e adotou outros 3. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários, você prefere os comediantes das antigas ou os de hoje? Deixe aí nos comentários. Estou indo embora. Obrigado pela companhia. Obrigado por ter assistido o vídeo. Você já sabe, eu voltarei. Obrigado por ter assistido o vídeo.